Eu sou um homem fechado O mundo me tornou egoísta e mal E a minha poesia é um vício triste Desesperado e solitário Que eu faço tudo por abafar Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada Com teu passo leve Com esses teus cabelos E o homem taciturno ficou imóvel Sem compreender nada, numa alegria atônita A súbita, a dolorosa alegria De um espantalho inútil Onde viessem pousar os passarinhos A súbita, a dorosa alegria atônita A súbita, a dorosa alegria atônita